É, Trio Corrente ao vivo aqui no Estúdio Show Livre, cara, eu tive a impressão que vocês deram um fade out ao vivo, uau, que chique, hein, meu? Olha só, tem umas perguntas aqui no chat, o Vinícius, ele quer saber quais as semelhanças do Trio Corrente com o Nenê Trio, fora a formação. Quem responde essa aí? Vai, Fábio. Opa, deixa o microfone longe. Eu acho que a formação é a mesma, né? Tá. Agora, a maneira de tocar é bem diferente. E o Nenê Trio com o Írio e com o Alberto tem uma pegada, assim, bem free, eles tocam bem livres, assim, e eles tocam uma intenção bem, como eu diria, assim, vamos supor, quem conhece John Coltrane, aquela coisa Love Supreme, toca pra fora. E o Trio Corrente, eu gosto muito do Nenê Trio, são caras que eu admiro muito, todos os instrumentistas e como o Trio, agora o Trio Corrente tem uma coisa diferente que é do repertório, que a gente gosta de tocar estandas brasileiros, né? Então, isso é uma diferença. A gente gosta de tocar, pegar uma música bem conhecida e tocar de uma maneira, como o Edu já falou, de uma maneira bem diferente. E também, eu acho que a gente talvez trabalhe mais a dinâmica, tem mais as nuances, embora lá também tenha. Mas o desenvolvimento é diferente, é diferente. E a gente trabalha muito também aqui o groove, o milimétrico, assim, o swing milimétrico ali, aquela coisa, que é uma coisa que a gente curte trabalhar também, né? É, o que é legal, porque existem muitos trios instrumentais, são essas sutilezas que fazem as diferenças de cada um, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, vamos ser tudo igual, né? Olha só, o Vitor Coimbra, ele fala, pergunta pro Edu como ele estuda pra ser um bom solíaco, solista, como é que você estuda pra ser um bom solista, Edu? Estudo pra ser um bom solista? É, o que que você... Pra um cara ser um bom solista, o que ele tem que estudar? Na verdade, eu não me considero um bom solista. Eu gosto de estudar improvisação, e não estudar improvisação na parte burocrática da coisa, que é uma coisa que tem que ser feita, né? Você precisa ter um vocabulário. Improvisar é que nem a gente conversar. Então, eu tô improvisando na bateria, embora seja um instrumento que não tenha as notas, que não tenha as escalas, eu tô sempre pensando na forma da música, no coro da música, que é uma coisa que, às vezes, os bateristas não prestam muita atenção, assim, né? E todas aquelas coisas que um baterista precisa desenvolver, elas são básicas, aquelas coisas rudimentares, as coisas técnicas do instrumento, né? Depois você precisa fazer música com aquilo. Então, uma maneira boa de você estudar um pouco isso, é a hora que você se sente confortável tocando o seu instrumento, você pensar em fazer frases com ele, mas essas frases, elas precisam interagir com o resto da música, né? E se você tá tocando qualquer música, que seja Garota de Ipanema, que seja... Que for! Você precisa improvisar em cima daquela música, então você nunca pode esquecer daquela música. Você tá tocando aquela música. Você tá tocando aquilo que você tá improvisando em cima daquilo. Isso é uma coisa que eu penso e acho que é um grande estudo pra você improvisar, pra você ser solista. O solista mesmo é um solista de piano, uma pessoa que vai encarar uma orquestra inteira e toca uma peça com o solista daquele ponto. Mas eu entendo que ele fala no momento que você é solista dentro do... O Edu é solista também, na minha opinião. O jazzístico. Ele é solista. Ele é solista, né? Claro que ele é solista no instrumento dele. É, mas dentro desse contexto, dentro desse contexto que é de improvisar em cima de formas de standards, ou de músicas, ou de pedaços, uma boa ideia de se fazer, de se estudar, que eu faço bastante, é ouvir grandes improvisadores. Ah, sim. Né? Aprender a ouvir antes de... É, você precisa ouvir, você precisa em algum momento copiar aquilo pra ter o vocabulário e você precisa inovar aquilo de alguma maneira. Igual as crianças aprendem a conversar. Elas escutam pra depois repetir e depois elas vão tendo mais assunto e vão falando coisas que aí elas começam a surpreender a gente. Ah, que legal. Pergunta respondida, seu Vitor Coimbra, tem o Renato Fazme, ele pergunta aqui, gostaria de saber sobre o trio, sobre o disco do trio, como faz para adquiri-lo, né? E mando um abraço especial para meu eterno mestre do Ribeiro, seu aluno, hein, do... É o aluno. Diz pra ele que ainda estudo batera, apesar de ter saído da facul. Ah, o Renato! Eu lembro dele. E ele quer saber onde encontra o disco. Onde encontra o disco? É um Borandá do site da Borandá. É, tem um site que você pode colocar... Se você colocar Borandá, que nós estamos sendo distribuídos pela Borandá. Borandá. Se você for lá naquela lojinha da Teodoro Sampaio, na Galeria, a Pops, com certeza vai ter nosso disco lá. Na Livraria Cultura, na Finac, você pode encontrar também. Agora, pra ter certeza mesmo, dá uma entradinha na internet, vai lá no site da Borandá. Eu não sei... Coloca Borandá. Foi no Google Borandá. Borandá. Ah, aquele tal de Google ajuda muito, né? É. E aí você vai achar o site que tem o ProcuroCD, a parte de venda de CDs não sai da Borandá. E não é difícil, não. Legal. O Fabio, a música instrumental no Brasil é uma das vertentes mais comentadas e bem repercutidas no exterior, né? Como a gente faz pra tornar essa qualidade em um produto mais fácil pra ser comercializado aqui no Brasil, hein? Eu acho que, como a música, infelizmente, porque a música é uma arte, mas infelizmente a gente tem que ter estratégia comercial também. Então, por exemplo, quando você fala de jazz, se eu falar de jazz aqui, todo mundo que tá aqui no estúdio vai já ter uma ideia do que é, já tem uma ideia. É uma coisa, é uma marca, vamos dizer assim. Jazz é uma marca de música, tem festival de jazz no mundo inteiro. Qualquer um que fala jazz já tem a referência. Muitas vezes a música instrumental brasileira, eu acho que carece dessa coisa comercial, dessa estratégia. Quantos documentários a gente tem sobre a música instrumental brasileira que é riquíssima? Poucos. Quantos documentários você tem sobre jazz? Vários. Entendeu? Então, esses documentários, esse interesse pela coisa, faz a coisa pegar aquela palavrinha mágica que é o glamour. Entendeu? Nós temos uma música tão... Falta vocês tomarem drogas, ajeitar na veia, andar com os ternos bacanas... Não, mas isso tem, tem. Comer a mulherada toda, as coisas todas. Tem, é? Não, deve ter. Nós temos aqui com os drogados entre o corrente. Isso tem em todas as áreas, né? Legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto